Se vocês pudessem imaginar o cheiro que eu estou sentindo aqui dentro no restaurante, vocês iam ficar enlouquecidos. Porque aí você imagina assim, que cheiro tão enlouquecedor é esse? Cheiro de restaurante gaúcho. Isso significa o quê? Que tem muita carne nessa casa. Muito recheio saboroso, muito tempero marcante. Camila, meu Deus do céu, o que vocês servem aqui? Sim, nós trabalhamos, Débora, com vários pratos, todos feitos à moda gaúcha. Um dos principais aqui da casa, que é muito saboroso, são as panquecas. Ai, meu Deus do céu. Nós trabalhamos com panquecas gourmets, todas feitas com filés de diferentes tipos de carnes. Os molhos são receitas exclusivas da casa, todos à moda gaúcha. Molhos rosê com parmesão, molhos amadeirados, que é uma delícia. Só provando mesmo para ter uma noção. É super bem recheada. Muito bem recheada. A panqueca é grande, saborosa, eu garanto tempero. É muito gostosa. Eu duvido alguém sair com fome daqui do Masquevá. Ah, então, uma só serve muito bem uma pessoa. Muito bem uma pessoa. Elas são muito bem recheadas. A panqueca é grande, com molhos especiais. É uma delícia. Vamos lá, tem doces também. Sim, nós trabalhamos também com panquecas doces, né? Com coberturas de chocolate meio amargo, acompanhadas com bombom ou sonho de balsa ou ouro branco. E temos também uma mega especial que é feita com M&M's. É uma delícia. Gente, M&M's de verdade. E só de você olhar, você já vou enlouquecer. Então, eu convido todos vocês a virem provar. E pode falar nisso? Três, barato também? Muito barato. As panquecas salgadas, nós trabalhamos com preço de 15 reais e as doces também. E são grandes, bem recheadas mesmo. E temos de camarão também. Uau, de frutos do mar, que delícia. Frutos do mar. A de camarão é a única que tem um preço diferenciado. Ela é muito saborosa e custa 18 reais. Gente, super barato, não é? Super barato. É uma delícia. E por falar em barato, também tem as tigelas de escondidinhos que, meu Deus do céu, vocês vão enlouquecer. É tudo muito gostoso. Muito gostoso. A tigela, ela tem em média uma porção de 450 a 500 gramas. É feita com escondidinho de mandioca, purê de mandioca, né? Temperos exclusivos, temperos marcantes. É uma delícia. E todo mundo sabe que o gaúcho gosta de ser bem servido, gosta de muito, sabe? Porque você tem muito do jeito e muito tempero. Gente, super barato, não é? Muito barato. Obrigada. Tá linda. Agora o caucho aqui da casa, o masquebar, é uma delícia. Eu já provei vários sabores. Gente, é muito, muito, muito gostoso. Super fechado. Mas, André, me explica o que é o masquebar. O masquebar é uma culinária gaúcha. Trata-se de um cone assado, recheado com filé de carne. Muito bem temperado, muito bem preparado, super saboroso. Acompanha também o creme de queijo, o creme cheese, queijo branco. Temos outros molhos, como o de queijo defumado. Temos um especial, que é de churrasco apimentado, que fica uma delícia. É verdade, dá água na boca. Eu super indico, quem veio experimentar, se apaixonou e você que ainda não veio, não sabe que está perdendo. São quantos sabores? São mais de 32 sabores. Uau, gente. Muitas coisas. Entre salgado e doce. Temos masquebar doce também. E posso escolher, não posso? Pode escolher. No cardápio a gente tem 30 combinações montadas ali. E se você ainda não gostou de nenhuma das 30 combinações, você pode ainda retirar o que quiser e adicionar o que quiser. Você pode montar do seu jeito masquebar. Gente, e ele é muito grande. Olha o tamanho dele. Ele é grande, mais ou menos 18 centímetros. Gente. 450 gramas. E muito, muito bem. Muito gostoso. É super gostoso. Sabe o que? As carnes são fresquinhas, não é? Tudo fresquinhas. Tudo feito na hora. Adorei. E o endereço, André? O endereço fica da Rua Porto Alegre, número 90, próximo ao Bar do Orto e o Campo dos Fluminenses. Super fácil de achar. Vocês também podem ligar, fazer o pedido pelo WhatsApp e receber aí na sua casa. Onde tem esse código quando você chegar aqui no WhatsApp? E o meu bonitinho? É isso mesmo. Qual o telefone? É 999-0249-26. Eu convido todos vocês a poder experimentar e eu tenho certeza que vocês vão seguir isso aqui. É uma delícia, André. Vocês são de parabéns. Obrigado.